e essa é a sua rádio sementes da boa nova a melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo boa noite aos nossos queridos ouvintes da rádio sementes da boa nova que a paz de Jesus esteja convosco estamos transmitindo diretamente do centro espírita joana de Ângeles o batuba São Paulo uma casa mantida pela associação espírita sementes da boa nova e a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas desejamos a todos uma ótima palestra boa noite aos presentes sejam bem vindos a nossa casa por gentileza peço que desligam seus celulares boa noite aos ouvintes da rádio sementes da boa nova e aos internautas que nos assistem ao vivo antes de iniciarmos os trabalhos desta noite daremos alguns avisos primeiro encontro do clube de leitura deste ano será no dia treze de fevereiro às dezessete horas e discutiremos sobre o livro Paulo e Estevam estão todos os convidados estamos montando um grupo de teatro os encontros serão aos sábados às dezessete e trinta maiores informações na secretaria nossas palestras iniciam-se pontualmente às vinte horas e os portões são fechados às vinte e quinze a evangelização infantil ocorre durante as palestras informações na secretaria temos o atendimento fraterno todas as terças e sextas das dezoito às dezenove e quarenta e cinco a biblioteca e livraria ficam à disposição todos os dias das dezoito às vinte horas nossos cursos estão abertos a todos são eles o evangelho segundo o espiritismo livro dos espíritos livro dos médiums e o livro céu e inferno maiores informações na secretaria nossas obras assistenciais abrangem o preparo da sopa aos moradores de rua e sua distribuição distribuição de cestas básicas e a confecção de enxovais de bebês para as gestantes carentes aceitamos doações de alimentos para compor a sopa e as cestas básicas e itens de armarinhos para confecção dos enxovais temos uma lista de itens na secretaria aqueles que quiserem se associar a nossa casa ou participar como voluntário em algum trabalho das obras assistenciais assim como participar dos cursos e do clube de leitura por gentileza procurar a secretaria aos sábados temos um grupo de psicografia do qual lerei a mensagem selecionada para esta noite esclarecimentos amigos acalmem seus corações abrandem seus pensamentos e sintam-se abraçados por nossos alos de luz de amor e de compreensão não os atormentem se o que lhes ocorre não atende os vossos anseios mais imediatos tudo tem o seu período de preparação de maturação e da colheita se vosso caminho está repleto de pedras espinheiros e barreiras assim são para o crescimento e o amadurecimento moral que ainda necessitam encontrar estes anteparos foram criados por cada um que aqui aporta nessa experiência o maior dentro de nós que nos trouxe sempre os de umidade amor e doação desceu das altas esferas para também experienciar os sofrimentos as agruras as dúvidas e as dores que acometem a todos os seres ainda envolvidos como ele exemplificou tudo podemos superar se tivermos vontade atitude de disposição devemos desapegar das quimeras infelizes dos sentimentos de culpa de autodestruição e de baixa autoestima todos somos criaturas milenares passando por um período maravilhoso de renovação e de mudanças nas órbitas vibratórias do universo acautelem-se das interpretações dos escritos de outrora buscando os novos sentidos ainda não descortinados aos vossos entendimentos a lei de italião já foi revogada há muito pelo mestre querido as encarnações compulsórias não mais ocorrem nesse orbe os planos reencarnatórios não comportarão mais planejamentos de sofrimento de dores de aleizumes físicos em reparação de dívidas pretéritas aqueles ainda endividados aceitos em reencarnação nessa orbe virão resgatar seus débitos com obras de amor caridade doação porque as boas ações superam em muitas provações físicas então busquem se reciclar na forma dos pensamentos dos sentimentos e dos comportamentos não tenha mofines com o que pensam sentem ou agem com os irmãos que convosco umbreiam mas estendam vossas mãos despretensiosamente e vos ampare para que também sigam para a luz do firmamento que a tudo esclarece consola e amanhe na nossos corações sedes firmes dóceis e mansos e cigais que vossos caminhos sejam sempre iluminados e nesse momento elevemos nossos pensamentos a Deus nosso pai a Jesus nosso mestre guia pedido a Jesus que nos envolva com sua luz para que entremos em sintonia com a espiritualidade para que possamos compreender os ensinamentos dessa noite e assim voltemos para os nossos lares envolvidos de muita paz de muito amor e serenidade e para iniciarmos os trabalhos dessa noite vamos fazer a prece que o mestre nos ensinou pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós ao vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não vos deixeis cair em tentação mas livra no senhor de todo o mal que assim seja graças a Deus e nessa noite chuvosa de sexta-feira o nosso colega de Taubaté Flávio Eduardo Abreu nosso palestrante é com o título a figueira estéreo e os frutos do espiritismo seja bem-vindo boa noite a todos que a paz de nosso mestre jesus e o amor dos bons espíritos nos envolvam para que bem possamos compreender as lições evangélicas da noite primeiramente eu gostaria de pedir perdão pelo nosso atraso pegamos um pouquinho de chuva então a gente acabou atrasando mas eu prometo que durante o atraso eu vim fazendo muita prece pedindo para jesus abençoar cada um de vocês e que cada minuto de atraso ele desse em dobro de bônus horas para vocês viu então fiquem tranquilos que já foi negociado com a espiritualidade amiga me perdoem viu me perdoem mesmo gente é um carinho muito grande vir até o batuba conversar um pouquinho sobre o evangelho de jesus porque eu tenho um carinho muito especial por essa cidade eu já morei aqui o batuba durante seis anos morei na gastal madeira duas ruas ali para trás então é um carinho muito grande mesmo sinto-me muito feliz por estar aqui e a nossa proposta de estudo de reflexão desta noite gravita ao redor da figueira estéreo e a gente tem uma ideia de que quando jesus cristo ao se deparar com aquela figueira e ali ele foi buscar um fruto e não o encontrou ele simplesmente pestanejou ele simplesmente blasfemou contra aquela árvore e ela se ressecou às vezes a gente tem essa impressão de que jesus algumas até pessoas dizem ah jesus não amava a natureza porque ele fez secar aquela árvore então a gente tem que buscar um pouquinho da profundidade e essência dos ensinamentos do cristo eu posso andar funciona porque eu gosto de andar viu gente eu não sei falar parado viu falar parado exatamente então o que acontece a gente tem que buscar a profundidade dos ensinamentos do cristo porque quando a gente se propõe a estudar o cristo a gente não pode ficar numa interpretação literal do novo testamento porque necessariamente nós vamos incidir em erros um exemplo quando a gente vai estudar determinada ciência seja no campo acadêmico nas faculdades por exemplo é muito comum que a gente estude a origem daquela ciência daquela matéria para a gente ter uma base mas a gente não pode ficar preso à origem porque se a gente ficar preso à origem a gente não vai acompanhar a evolução daquela ciência por exemplo na faculdade de direito é muito comum estudar se o direito romano porque as relações sociais do direito romano foram muito relevantes então estudante de direito normalmente ele estuda o direito romano só que ele não pode só estudar o direito romano porque se ele ficar só estudando o direito romano ele não vai conseguir nem se formar tampouco conseguir advogar e exercer outras funções por quê? Porque é um desenvolvimento da ciência jurídica o estudo do direito romano ele dá uma base muito importante para o estudante só que ele não pode ficar restrito a esse âmbito histórico e a mesma coisa acontece com os ensinamentos tanto do antigo testamento quanto do novo não adianta a gente ir beber dessa fonte e imaginar que só vai ficar naquela interpretação daquela época então a proposta da doutrina espírita é o que? é trazer essa evolução sem modificar mas trazer adaptar esses ensinamentos ao nosso dia a dia a nossa realidade de hoje então essa é a função do espiritismo ela não vem contradizer os ensinamentos do Cristo mas ela vem trazer essa interpretação conforme os tempos de hoje e a parábola da Figueira Estéria ela segue exatamente essa linha de raciocínio então para a gente começar a refletir um pouquinho sobre a parábola da Figueira Estéria a gente tem que ir lá no Evangelho de Mateus capítulo 21 do Evangelho de Mateus porque esse Evangelho de Mateus ele é bem interessante que ele não começa na parábola da Figueira Estéria essa parábola ela está no meio do capítulo 21 então o capítulo 21 ele começa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém vocês se lembram dessa passagem? quem aqui é de origem católica? tem muita gente que é de origem católica muitos espíritas inclusive eu sou de uma família que é de origem católica meus pais são católicos nós vamos lembrar o Domingo de Ramos vocês lembram do Domingo de Ramos? é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e o que acontece? o que acontece nessa passagem? Jesus, ele solicita que os apóstolos peguem uma burriquinha com um filhote vocês se lembram? ele monta na burriquinha entra em Jerusalém e o povo, gritando, é o Messias começa a pegar ramos de oliveira e jogar no caminho e Jesus entra em Jerusalém agora a pergunta é por que que Jesus entrou numa burriquinha? por que que ele não entrou simplesmente a pé? eu vou entrar, por que que ele pegou uma burriquinha? porque imagina, é uma cena pitoresca Jesus ele tinha um aporte físico avantajado porque era muito comum a caminhada então ele tinha uma altura mais elevada montada numa burriquinha com um filhotinho por que que ele fez isso? alguém sabe? pra seguir a profecias não é de Isaías, na verdade é de Zacarias Zacarias capítulo 9 lá no antigo testamento Zacarias fala que o Messias o enviado ia ingressar em Jerusalém no tempo e o povo ia festejar a entrada do Messias isso é importante porque Jesus durante muito tempo na vida dele durante os três anos de vida pública em muitas ocasiões ele afirmou não só para os apóstolos mas pra todos aqueles que estavam ali em Jerusalém que ele era o Messias porque eles esperavam o Messias o Salvador então em muitos muitos momentos ele se autoafirmava como Messias e ele cumpria o que estava nas escrituras então ele conhecia o antigo testamento então pra cumprir essa escritura ele entra em Jerusalém e tem um algo interessante porque essa entrada de Jesus em Jerusalém foi no dia 29 de março do ano de 33 isso é interessante sabe por quê? porque se tratava da última semana de Jesus aqui encarnado era a última semana dele essa entrada dele em Jerusalém foi num domingo daí o que acontece? logo depois dessa entrada de Jesus em Jerusalém ele vai pro templo por quê? porque era a semana da Páscoa dos judeus eles comemoravam uma semana inteira do quê? da libertação da escravatura do Egito então era uma semana inteira que eles comemoravam então ele estava indo a Jerusalém pra festividades do povo judeu e daí ele entrou em Jerusalém o povo festejou e ele foi pro Sinédrio era uma prática muito comum quando ele entrou no Sinédrio o que aconteceu? é aquela história dos vendilhões expulsos do templo vocês se lembram dessa? dessa passagem? que ele chega no templo tem um monte de gente vendendo aquelas oferendas ao redor do templo e alguns acham que ele num ato de raiva de desequilíbrio chutou as barraquinhas gente ele não fez isso ele não fez isso ele não chutou ele não bateu ele não Jesus não fez isso se a gente tirar por parâmetro Chico ele jamais faria isso você acha que Jesus vai fazer isso? não foi mais ou menos isso mas eu não vou entrar muito nesse setor porque também é uma outra conversa com uma próxima oportunidade viu? e eu prometo que eu não vou atrasar fico pra uma próxima oportunidade ele naquele momento ele estava fazendo uma crítica aos líderes religiosos da época ao Sinédrio aqueles líderes religiosos ele estava fazendo uma crítica com uma forma como eles tratavam os ensinamentos de Deus era uma crítica de Jesus Cristo naquele momento logo em seguida a isso ele pegou e foi embora ele foi embora do tempo e ele foi pra Betânia era uma cidade circunvizinha Jerusalém Betânia fica mais ou menos 5 quilômetros de Jerusalém é relativamente perto então ele foi pra Betânia como que ele foi pra Betânia Uber ônibus não a pé a pé e na manhã seguinte logo na primeira hora ele retornaria a Jerusalém ele ia retornar a Jerusalém na manhã seguinte porque eles iam e voltavam todos os dias porque era comemoração da Páscoa e na manhã seguinte ele acordou com os apóstolos e se dirigiu a Jerusalém 5 quilômetros de caminhadinha matinal pra ir pro templo só que quando ele estava chegando em Jerusalém ele viu uma figueira e na passagem é o nosso estudo na passagem ele viu aquela figueira toda frondosa toda bonita era março abril mais ou menos e viu aquela figueira e lá no evangelho ele fala ele teve fome no evangelho fala ele teve fome e foi até a figueira pra o que pegar algum fruto só que ele chegou na figueira e viu que não tinha fruto daí ele falou assim figueira que não deste fruto por não dar figueira temporã por não dar fruto seque até a raiz e ele foi pro sinedro voltando alguns evangelhos falam no mesmo dia outros falam no dia seguinte que os apóstolos identificaram que a figueira estava seca nossa mestre olha a figueira que tu amaldiçoastes está toda seca e Jesus fala se tiver desfé como um grão de mostarda diga a esse monte agora vai começar a nossa reflexão porque nós dissemos que ele saiu de Betânia cedinho não saiu e foi pra Jerusalém em Betânia tinha uma pessoa que era muito cara pro Cristo que ele gostava muito dessa pessoa vocês se lembram de quem que morava em Betânia e que Jesus gostava muito os encarnados podem responder também como diz o Guilherme Lázaro Lázaro morava em Betânia Lázaro morava em Betânia e normalmente quando Jesus estava em Betânia ele se hospedava na casa de Lázaro porque Jesus não tinha casa ele não tinha uma casa aqui é a minha casa ele vivia peregrinando ele se hospedava na casa de Lázaro e Lázaro tinha duas irmãs vocês se lembram? já ouvi Marta e Maria e as duas gostavam muito do Cristo elas amavam o Cristo mas não esse amor pueril como o nosso aqui não elas gostavam de carinho de sentimento com o Cristo agora eu pergunto Jesus hospedado na casa de Lázaro acorda 4 ou 5 horas da manhã para fazer uma caminhada para Jerusalém até o Sinedro de 5 quilômetros elas não iam preparar o desejum deles? o que vocês acham? ela não pode ir pode ir Jesus vocês comem para a rua aí né? que nem a mãe fala aqui com o filho quando está de férias vai 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 comem para a rua aqui moleque sai de casa você acha que ela fez isso? não gente é óbvio que ela preparou aquele desejum para ele então se ele fez o desejum caminhou 5 quilômetros 40, 50 minutos ele será que ele já teve fome? será que a fome dele era física? não era uma fome física gente ele não teve fome de querer o alimento para tirar a fome dele não só porque nos estudos de Emmanuel diz que Jesus era uma pessoa era um ser que comia muito pouco porque ele se alimentava muito de energia espiritual então a fome não foi física isso é a primeira reflexão a fome não foi física a fome foi espiritual e ele usou a figueira como um ensinamento figurado esse exemplo da figueira é um ensinamento figurado é uma representatividade a figueira é um símbolo é uma representação porque essa figueira não era essa fome não era física era espiritual e isso denota o profundo conhecimento que o Cristo tinha das escrituras do antigo testamento e isso também denota a grandeza espiritual do Cristo porque ele não estudou em escola que nem a gente vê em escola particular não tinha escola naquela época era uma parcela muito pequena que se estudava ali naquela entre aquele povo e sabe o que é mais incrível que se a gente for no antigo testamento em Oséias capítulo 9 olha só o que está escrito em Oséias capítulo 9 Oséias no capítulo 9 ele está fazendo uma crítica ao judaísmo ele está fazendo uma crítica no capítulo 9 inteiro de Oséias ele vem criticando o judaísmo e chega no item 10 ele fala assim achei a Israel como uvas no deserto vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio fruta temporã na figueira Jesus Cristo não foi pegar o fruto da figueira temporã porque a época de figo era em junho não era em março então ele foi naquela figueira para pegar um fruto temporão fora de época e olha o que Oséias fala aqui da figueira da figueira a fruta temporã da figueira no seu princípio mas eles foram para Balpior Balpior era uma cidade uma região muito promíscua daquelas paragens lá e se consagraram a essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram então olha só a crítica de Oséias ao judaísmo falando que no começo do judaísmo eles eram como uma figueira temporã eles davam frutos eles davam frutos conforme as leis e os ensinamentos de Deus só que depois eles foram para a promiscuidade se desviaram do caminho e daí já não era mais aquilo e Jesus Cristo depois ele foi pegar o fruto temporã o que ele foi ele estava observando o que os judeus daquela época dele podiam servir então ele representou o judaísmo naquela figueira na passagem da figueira e ele foi lá pegar o fruto o que é o fruto o que se espera de uma religião que dê frutos o que é dar frutos dentro de um movimento religioso é o que é aquela pessoa sedenta aquela pessoa aflita aquela pessoa preocupada aquela pessoa desesperada ela vai até lá e encontra o que um lenitivo para suas dores para o seu sofrimento então isso é o propósito da religião dos ensinamentos e das leis de Deus essa é a proposta e lá o templo judaísmo eles tinham se desviado disso os judeus daquela época o sinédrio eles tinham se desviado eles estavam preocupados com os atos exteriores e esquecendo a essência espiritual as leis de Deus então ele estava fazendo mais uma crítica ao judaísmo através da parábola da figueira então a figueira ele não está amaldiçoando nada ele está fazendo uma crítica ao judaísmo o que vocês estão fazendo das leis de Deus o viajor vem sedento vem com fome e não encontra o fruto em vocês um povo monoteísta que tinha o dever espiritual de o que evoluir as criaturas do planeta terra e eles imaginavam que o judaísmo ia o que conquistar o planeta terra através da luta do combate de tornar aquelas pessoas o que súditas deles escravos não era essa a proposta então é muito interessante isso porque logo depois isso continua essa crítica ao judaísmo daí ele propõe a parábola dos vinhateiros homicidas ele propõe tudo crítica ao judaísmo ele propõe a parábola do filho que não obedece o pai e ele termina esse ciclo de críticas na parábola do festim de núpces nós não vamos até lá porque o nosso tempo não permite nós vamos ficar na parábola da figueira também fica uma próxima oportunidade porque daí tem até lá no festim de núpces porque a parábola do festim de núpces ela é incrível porque é uma parábola que não acabou é uma parábola que não teve fim nós estamos vivendo essa parábola ainda ela não teve fim ela é incrível fica para uma próxima oportunidade então o que acontece ele faz essa crítica ao judaísmo e daí o que acontece vem Humberto de Campos em coração do mundo pátria do evangelho e fala assim olha o que Humberto de Campos fala não se esqueçam que a árvore é uma figura uma representatividade Humberto de Campos logo no começo do Brasil coração do mundo pátria do evangelho Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro que é o Brasil a árvore magnânima do evangelho o que que isso significa? que aquela figueira que representava o judaísmo aquela atribuição aquela importante missão de transformar a mentalidade da criatura para um Deus de bondade um Deus de amor ela foi transplantada de lá para o Brasil e hoje nós encontramos dentro do espiritismo essa questão da profundidade do desenvolvimento dos ensinamentos das leis divinas das leis de Deus e é interessante por quê? porque a parábola da figueira ela está no capítulo 19 do evangelho segundo o espiritismo e o capítulo 19 do evangelho segundo o espiritismo é a fé que transporta montanhas e daí quando a gente estava estudando esse tema eu sempre me perguntava por que será considerando que a figueira é um movimento religioso uma forma de estudo uma forma de desenvolvimento das leis de Deus por que que está no capítulo da fé? qual é a relação que tem com a fé meu Deus? eu ficava me perguntando ficava me perguntando sempre eu ficava me perguntando foi aí que me veio a seguinte intuição está no capítulo da fé porque não é fácil não é fácil seguir os ensinamentos e as leis divinas envolve um esforço sobrenatural da criatura envolve uma introspecção que muitas vezes dói porque a gente vai mexer em fundos difíceis em terras que estão lamacentas dentro da nosso ser então isso exige um esforço muito grande e se a gente não tiver uma base fincada na fé na compreensão da bondade de Deus da pluralidade das existências da lei de ação e reação a gente não consegue caminhar a gente fica estagnado porque não raras vezes nós somos tomados de assalto com tantas tribulações com tantas dificuldades em nossa existência que a gente acaba esquecendo da lei de ação e reação da pluralidade das existências e a gente quer entender Deus esse é o nosso problema que a gente quer entender Deus e Deus a gente não consegue entender ainda Deus ainda é algo incompreensível pra gente a gente a gente tem que confiar em Deus a gente tem que conhecer as suas leis e se entregar pra ele isso é ter fé é se entregar para o Cristo mas não se entregar de uma forma cega se entregar de uma forma raciocinada com uma fé que você entende hoje por que você sofre se eu sofro é porque existe um motivo eu posso não saber o motivo posso não estar preparado ainda pra saber o motivo mas eu sei que tem um motivo eu já vou começar a enxergar aquele problema aquela dificuldade com outros olhos eu tenho que acreditar na imortalidade da alma nós somos seres eternos nós não morremos a morte do corpo físico é algo passageiro a gente sai de um plano e vai pra outro plano a gente tem que confiar nisso a gente tem que confiar que os nossos entes queridos que já desencarnaram estão muito mais perto da gente do que a gente imagina estão muito mais perto porque a lei do amor que é uma lei divina ela une as criaturas ela não afasta o que afasta as criaturas é o egoísmo é o apego é o orgulho é a vaidade isso afasta a criatura mas o amor o afeto o apreço o carinho unem as criaturas a gente tem que confiar nisso a gente tem que confiar na lei de justiça de Deus olha o tanto de lei natural que nós estamos falando aqui hoje eu nem sei se vai dar pra gente conversar aqui na rádio que a gente vai falar sobre a lei de destruição a gente tem que confiar nisso a gente tem que confiar nas leis de Deus e se entregar a Deus Chico dizia assim todo sofrimento tem dia e hora pra acabar na vida tudo passa tudo passa as dificuldades passam os momentos de felicidade relativa também passam mas o que mais importa é a felicidade dos espíritos superiores pra onde nós estamos galgando que existe a lei do progresso olha uma outra lei que nós estamos aqui discutindo tudo progride no universo não é no planeta terra então não tem como dizer que cem anos atrás era melhor do que hoje porque não era se tudo progride no universo então tudo vai o que é em ascensão nunca retrai a gente tem que confiar nisso gente porque as pessoas hoje se encontram muito pessimistas quantas e quantas pessoas estão pessimistas quanto o nosso futuro do planeta espírita não pode perder desculpa cristão não digo nem espírita cristão não pode perder as esperanças isso daqui gente tem uma governança sim isso daqui não está numa armatroca não existem espíritos muito capacitados tomando conta deste planeta terra não tenham não tenhamos medo não tenhamos medo gente do por vir alguém já parou para refletir a respeito desse novo vírus lá da china o coronavírus alguém já viu falar desse vírus já ouviram falar está todo mundo com medo vocês estão com medo quem está com medo esses dias meu pai comprou um negócio da china eu falei o pai cuidado com esse negócio da china é que vai que o vírus vem dentro desse treco aí né gente vocês perceberam vocês perceberam olha como é que a espiritualidade trabalha estava um foco muito grande no oriente médio daquela relação hostil com os estados unidos e o irã vocês perceberam como a espiritualidade trabalhou para tirar o foco vocês perceberam isso ou não gente existe um trabalho muito minucioso aqui a gente precisa confiar nisso nós espíritas precisamos ter esperança porque pessimista já tem um monte já tem um monte criando essa energia negativa de pessimismo nós precisamos ter a energia positiva de que isso é uma fase que vai passar que vai melhorar olha a fé aí e hoje essa figueira é o espiritismo terceira revelação das leis de Deus é o espiritismo e o espiritismo nós espíritas precisamos fornecer esse fruto nós precisamos fornecer esse fruto quantas e quantas pessoas vem a casa espírita precisando de uma palavra de um lenitivo de um conforto e o espírita está mais desequilibrado que a pessoa a pessoa vem reclamar um problema para você vem falar de um problema você quer falar para ela um problema seu que é maior que o dela a pessoa ela está vindo buscar ajuda como que nós vamos dar um problema maior como que eu vou falar de mim você está com esse problema você não sabe o meu olha você vai ficar com pena de mim deixa eu falar olha eu passo isso não gente não a gente tem que tomar cuidado com os penduricários que algumas pessoas querem colocar no espiritismo o espiritismo é o cristianismo puro é Jesus é amor é carinho é acolhimento isso é que Jesus espera de nós espíritas que uma figueira representa frutos um bem estar uma sombra uma pessoa cansada vem se alimenta descansa e depois vai para o mundão vai para o mundo porque dentro da casa espírita só não é onde a gente aplica as leis divinas porque é engraçado na casa espírita todo mundo é santinho né todo mundo fica bonzinho fica algumas casas espírita tem alguns problemas acho que é só lá nos samaritanos em Taubaté que tem problema aqui não tem mas lá a gente tem uns problemas mas a gente vem e se alimenta do fruto e vai para o mundão porque é lá que nós vamos colocar em prática os ensinamentos daqui de dentro é lá que nós vamos encontrar as adversidades e olha percebam bem como as pessoas estão doentes hoje em dia e eu não estou falando doença física eu estou falando em doença psíquica doenças da alma doenças psíquicas nada mais são do que doenças da alma eu tenho certeza que se alguém parar para pensar um minutinho aqui vai conhecer alguém que toma remédio hoje em dia para dormir e controlar a ansiedade muita gente então nós estamos e não significa que nós espíritas não também padecemos disso viu gente mas nós estamos ficando doente da alma e nós temos que cuidar disso nós temos que cuidar da nossa alma porque nós nos preocupamos muito com os bens materiais e não que sejam importantes são sim mas nós precisamos cuidar principalmente do nosso espírito é aqui dentro que nós pegamos essas energias para quê? para cuidar do espírito para enfrentar o mundão aí fora que não está fácil não gente não está fácil você leva um tombo aqui você começa a levantar já parece que já vem o outro já te derruba de novo você levanta e caminha mas é mas é nós estamos quitando os nossos últimos débitos gente desse planeta tem o dos outros tem o do outro não pensa que vai todo mundo ficar santinho daqui depois daqui não viu gente então nós temos que refletir isso e a fé essa confiança em Deus é que vai dar a força essa força da fé raciocinada e algumas pessoas às vezes vem e me perguntam Flávio mas como é que eu faço para ter fé eu falo para a pessoa ah mas isso é muito fácil tem um papel e uma caneta aí anota aí anota aí que eu vou falar para você como é que faz para ter fé não tem fórmula não existe sinto muito não existe uma fórmula dois pai nossos duas ave maria você vai ter fé para o resto da sua vida não existe a fé ela é esforço individual de cada um algumas pessoas parece que a fé é inata parece que a pessoa é uma fortaleza ambulante porque ela já teve uma vivência ela já fez o esforço dela em outra encarnação algumas pessoas tem um pouco mais de dificuldade mas o importante é começar a tentar praticar isso confiar em Deus confiar em Jesus a gente começa a praticar esse exercício e a fé cega qual que é a fé cega? aquela fé que absorve as coisas sem raciocinar por exemplo tudo isso que nós conversamos hoje a gente tem que pesquisar não vai acreditar piamente não vai que o Flávio está falando mentira lá essa história de parábola sei lá pesquise porque a fé cega ela aceita qualquer coisa e é na fé cega que leva uma pessoa a encher o corpo de bomba e ir lá explodir outras pessoas achando que vai para o céu que vai ter um monte de mulher que vai ter um harem é a fé cega não raciocina porque no na Torá no profeta Maomé os ensinamentos são ensinamentos de bondade ensinamentos de equilíbrio espiritual então o que que leva a pessoa a fazer isso? é aceitar algo sem raciocinar é interpretar é o estudante de direito que só fica no direito romano e quer passar na OAB não vai passar porque está em erro é a mesma coisa dessas pessoas elas ficam restrito aquilo e não conseguem fazer uma interpretação sistemática as leis de Deus elas não podem ser interpretadas de forma estanque ah só conheço essa pronto acabou só conheço essa pronto acabou porque senão a gente vai chegar a estudar a lei de destruição que era a proposta da nossa conversa da rádio hoje e vai ficar atônita com Deus como pode Deus mandar um tsunami e matar milhares de pessoas não a lei de destruição ela tem que ser interpretada com a lei de justiça com a lei do amor com a lei do progresso essas leis elas se completam então gente hoje nós estamos representando essa figueira nós espíritas nós temos que entender as leis de Deus confiar ter fé nas leis de Deus colocar em prática para que não importa onde estejamos nós possamos ser essa figueira nós possamos ser essa figueira e que Jesus confie em nós que ele venha buscar esse fruto temporão e encontre em nossos corações isso tem uma passagem só para encerrar que é muito bacana que é uma passagem de Pedro eles conhecem logo depois quando Jesus voltou ao plano espiritual Pedro fundou a casa do caminho e vocês se lembram de uma passagem que está no Paulo Estevam que não é Humberto de Campos que narra que Pedro está um dia muito chateado ele está triste e começa a bater alguém na porta da mansão do caminho vocês já ouviram essa passagem aí não ouviram Pedro ele estava triste estava triste estava chateado uma forma coloquial ou na linguagem dos jovens ele estava como é que fala até esqueci agora como é que os jovens falam ele estava deprê ele estava tem uma palavra que é até engraçada mas agora eu não lembro daqui a pouco ele já vem ele estava lá triste e daí ele tinha fechado a casa do caminho já tinha fechado as atividades já tinha encerrado todas as atividades tudo ele estava ali arrumando as coisas tá e daqui a pouco ele ouviu alguém batendo na porta nossa senhora daí ele lá de dentro gritou já está fechado e lá na porta como se fosse lá no portão de madeira e ele aqui daqui a pouco ele ouviu de novo daí ele gritou já fechamos e bateu mais uma vez ele estava ficando zangado já né injuriado estava injuriado que nem os jovens falam injuriado e bateu já fechamos na terceira vez e ele abaixou só que na hora que ele abaixou ele começou a ouvir passos andando no salão ali daí ele ouvindo passos ele falou não é possível que pessoa petulante ergueu falou eu já não disse que está fechado tirou a veste era jesus e falou para ele pedro eu só pedi para você apacentar as minhas ovelhas ele ficou extremamente consternado colocou a mão no rosto começou a chorar quando ele abriu ele já não viu mais ninguém na frente dele então imaginem a situação nós na nossa rebeldia recusando atendimento e quem nos convida naquele momento ao atendimento é o próprio cristo e o cristo ele não vem só na forma dele espiritual gente ele vem na forma de um benfeitor espiritual ele vem na forma de um necessitado ele vem na forma de um irmão que está ali precisando de uma palavra amiga de um abraço de uma conversa fraterna e nós temos que ser essa figueira mas para isso a gente tem que ter um equilíbrio mínimo a gente tem que ter um pouco desse amor no nosso coração para a gente poder fornecer esse fruto a quem quer que seja muita luz muita paz e que Deus abençoe e ilumine a todos Flávio Eduardo muito obrigada pela pela profunda reflexão que Jesus o abençoe então neste momento continuemos em sintonia com o plano maior e agradecemos a Deus nosso pai Jesus nosso mestre guia aos mentores desta casa por mais esta oportunidade de aprendizado que possamos voltar para os nossos lares repletos de amor paz e serenidade vamos neste momento vibrar e emanar energias de paz amor e fraternidade ao nosso planeta em especial aos nossos governantes que sejam sempre intuídos amparados e guiados a fazer o bem coletivo vibremos por nossos irmãos que enfrentam problemas com drogas ou qualquer tipo de vício para que possam se libertar vibremos por nossos irmãos que estão enfermos nos leitos dos hospitais que possam ser amparados e revigorados vibremos por nossos irmãos que estão nos presídios nos asilos orfanatos vibremos por nossos irmãos que vivem nas ruas que todos sejam amparados envolvidos com todo amor vibremos por esta casa e seus trabalhadores para que continuem firmes no propósito de servir a Jesus auxiliando encarnados e desencarnados vibremos por nossos familiares amparando-o a cada um com muito amor e serenidade vibremos por nossos entes queridos que já desencarnaram que continuam em sua caminhada rumo à luz e pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos que nos ampare e nos fortaleça para sempre estarmos focados no propósito de perceber e aproveitar todas as oportunidades de aprendizado e assim trilharmos no caminho rumo à evolução Senhor Jesus envolva-nos com seu manto de luz e assim vamos mais uma vez fazer a oração do nosso Mestre Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação mas livra-nos Senhor de todo o mal que assim seja graças a Deus e agora continuemos em sintonia com o plano maior para receber os benefícios do passe e agora continuemos e agora continuemos